Estou aqui com a ganhadora do livro Prevenção e Controle de Infecção, que indicou um aluno. Então, Meire, fala para a gente aí como é que você está. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e aproveitando também, para mim, de grande importância ter ganhado esse livro, para que eu possa continuar com os meus conhecimentos. E a CCH é um mundo, e esse mundo que a gente precisa desbravar. Então, para mim, foi muito importante e queria agradecer por ter ganhado nesse sorteio. Legal! Parabéns, então! E ganha bem aqui, Viva! Você que é titular, eu estava quebrando o galho. Pega o microfone. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Pois é! Meus parabéns! Muito feliz em você ser a ganhadora. A Bahia, mais uma vez, ganhadora nesse evento. Mais uma vez, Salvador! Em ação! É verdade! No primeiro dia do evento, na abertura, foi um prêmio a nível internacional de excelência em higiene das mãos, que foi lá para um hospital da Bahia. E hoje aqui, a Meire, que ganhou o livro mais procurado do evento. Verdade! O livro do Carlos Starling, Prevenção e Controle de Infecção. Mas, Meire, você viu que o seu livro, ele está autografado. Sim! Olha só que bacana, não é? E a emoção de levar esse prêmio para casa? Enorme! Enorme, né? Enorme! Vai partilhar lá com os colegas de turma? Com certeza! Meire é a nossa aluna lá da turma de Salvador. Ex-aluna! Ex-aluna da turma de Salvador. E é sempre parceira nossa quando nos encontramos sempre a essa festa, em todo lugar, nos estandos, nos eventos. Muito obrigada! Obrigada a vocês! Tchau! Tchau!